Salve, salve, galera! E aí, sentiram a minha falta? Pois é, cá estamos nós em mais um Raga Papo, que é um quadro aqui no canal de bater papo. É isso mesmo, Raga Papo é para bater papo, tá? Óbvio, né? Mas é sempre bom a gente explicar qual é a parada, qual é o objetivo desse quadro. E aqui eu venho com algumas pessoas que produzem conteúdo, seja de RPG, seja de literatura, seja de evento, seja de board game, o que for. Tá aí na diversão da galera, do movimento, vem pra cá bater papo. E não seria diferente hoje, pois eu estou com Marcelo Reis, autor do jogo Grey Heaven, de um RPG. Sim, nós vamos falar de RPG. Então, antes que a gente possa, de fato, começar a falar deste jogo, vou pedir para o Marcelo Reis dizer quem é ele na fila do pão do RPG e como ele chegou até aqui no jogo Grey Heaven. Marcelo, diga um oi aí pra galera e se apresente. Oi, galera, boa noite. Eu sou o Marcelo, Marcelo Reis, como o Rodrigo apresentou. E, bem, indo direto ao ponto, Grey Heaven é o meu primeiro RPG autoral, meu primeiro sistema que eu estou trazendo para o mercado. Minha primeira tentativa de dar o primeiro passo, vamos dizer assim, para ingressar no mercado de jogos. Sempre foi uma área que me interessou, a minha graduação acabou indo um pouquinho para esse lado. E Grey Heaven é o meu ponto de partida, vamos dizer assim. Acho que eu sempre tive um certo interesse, desde criança, pelo movimento steampunk, embora ele não seja tão difundido assim. Recentemente a gente teve uma série brasileira falando sobre essa temática steampunk, mas ainda assim no Brasil não é tão difundido como a gente espera, como a gente vê em outros cantos. Mas o sistema Grey Heaven, eu fiz ele steampunk e de uma maneira, vamos dizer assim, inusitada até. Eu lembro que eu estava fazendo uma mentoria para a criação de RPGs e tinha uma ordem certa para a gente seguir, tinha uns modelos para a gente seguir e eu meio que fui um pouquinho fora da curva. Primeira coisa que eu falei assim, não, eu não vou usar dados, eu vou usar cartas de baralho. Eu vou usar cartas de baralho. A gente vai comentar daqui mais para frente, eu acho, sobre o jeito que a gente usa cartas de baralho. A priori, eu ia usar o pôquer, só que como o Grey Heaven é um jogo steampunk que se passa no período vitoriano, lá em Inglaterra e tal, não faria sentido usar o pôquer. Então eu tive que usar outro jogo, tive que fazer uma pesquisazinha. Mas foi um processo muito legal de fazer e o resultado é esse aí. Piu de bola. Tu pode dizer para a galera onde é que você mora? Claro. Eu sou castanhalense, moro em Castanhão, região metropolitana de Belém, paraense, com muito orgulho. É isso aí. Então, cá está mais um paraense amazônida mostrando para o Brasil que também tem produtor de RPG aqui na região. Então, galera, como o Marcelo disse, ele é autor, vou até ampliar aqui a imagem para você ver, deste jogo, Grey Heaven, onde ferro, fuligem e sangue jogam cartas. Essa capa, imagineu a oficial, não é esse? Exatamente, a capa oficial. Beleza, então está aí a capa oficial e a gente vai passar um pouco pelo seu conteúdo. Pedi autorização para o Marcelo e a gente vai mostrar algumas partes para dar um gostinho para vocês. Então vamos lá. Está aqui, baixando. Essa primeira parte eu pedi para ele, para ler esse conteúdo, é uma parte pequena, mas que conta um pouco do caminho que ele percorreu até chegar aqui aonde vocês estão nos assistindo. Vamos lá. Sistema de RPG Grey Heaven, por Marcelo Reis. Gostaria de agradecer à equipe de mentores da Club do RPG, auxiliando cada processo do meu primeiro sistema através do projeto Prometeus. Também aos meus amigos Isaac, Lucas e Miguel, por contribuírem com feedbacks essenciais a participarem dos playtests. Foi um processo extremamente incrível poder produzir este livro. As mentorias, orientações, dicas e recomendações de meus professores e amigos me fizeram chegar até aqui. Meu sistema jogável. Você tem em mãos um sistema de RPG um pouco diferente da maioria. Esqueça os dados porque aqui são as cartas do baralho que ditam a sua sorte. Preparado para encarar uma cidade distópica constantemente coberta de fumaça e fuligem, desvendando segredos tenebrosos, intrigas políticas e revoltas sociais? É essa a premissa de Grey Heaven. Tu podes comentar assim, Marcelo? Aqui no conteúdo eu posso destacar três coisas que tu podes comentar aqui assim pra gente. A primeira, tu citas um programa de mentoria de desenvolvimento de jogos. Comenta aí pra gente. O segundo, você contou com um grupo de apoio e suporte para a testagem das mecânicas e do cenário pra ver se as mecânicas conseguem emular o cenário proposto. Em terceiro, tu falas de usar um sistema fora da caixinha, considerando os padrões de RPG mundo afora, que é o que costuma usar dados. E aí você fala de usar cartas. Comenta brevemente sobre cada um desses três. Vamos lá, rapidinho. Sobre a mentoria, foi uma iniciativa da Clube do RPG onde eles forneceram um curso rápido de duração de um mês e uma semana como uma maneira de guiar novos autores pra RPG. Certo? Lá eu conheci alguns colegas que tinham ideias incríveis. A gente trocou bastante ideia e a gente conseguiu produzir um conteúdo bem legal. Eu fui um dos que conseguiu concluir com uma mentoria e consegui finalizar o meu livro. Tanto o enredo, as mecânicas e o layout do livro. A diagramação tudinho e tal foi feita por mim com as orientações dessa mentoria. Quanto aos playtest, eu cito aí os meus amigos. Eu acredito que sem eles esse livro não teria sido finalizado. Eu lembro que eu mandei mensagem pra eles e disse assim Gente, eu preciso muita ajuda de vocês, que eu tô lançando, eu tô fazendo um sistema de RPG e eu preciso de críticas honestas. Eu falei assim, podem falar mal o quanto vocês quiserem. E eles criticaram. Eles falaram mal, apontaram erros. Eles falaram assim, Marcelo, eu percebo que isso aqui não tá funcionando. Isso aqui não tá encaixando na história. E quando eu chamei eles pra jogar, a gente fez algumas poucas sessões, mas foi suficiente pra eu perceber alterações nas regras. Eu tive que mudar um capítulo inteiro pra criação de personagem, pra simplificar. As regras de cartas, as regras de evolução, tudo foi graças ao playtest. E a ficha final do sistema, ela foi otimizada, principalmente com os caras desse meu amigo Isaac. Porque só do jeito que ele tava anotando a ficha, ele fez eu perceber assim. Eu tô... tem um jeito de melhorar isso aqui. Cara, foi fundamental pra mim. E quanto ao uso de cartas ao invés de dados. Eu... Assim como eu sempre curti um pouco o Land of Steel Punk, eu sempre gostei muito desse conceito, desse design que tem por trás dos snipes, do baralho, sempre gostei disso. E eu pensei, por que não juntar RPG com isso? Aí eu fui atrás de algumas referências. A primeira que eu encontrei foi o RPG Dust Devils, que ele se passa num cenário de faroeste. Ele é um storytelling, ele é muito bacana. Eu li ele todinho, achei super interessante. Não tive a oportunidade de jogar ainda, mas quero. E ele usa as cartas pra desenvolver, pra desenrolar a história dos personagens. Eu acho muito bacana. E ele usa poker. Ele usa poker. E aí me veio essa inspiração. Não queria copiar, mas eu queria ele como referência. E acho que a segunda maior referência que eu tenho é Castelo Falkenstein. E também é um RPG fantástico. Também é steampunk. Só que ele já usa as cartas já como se fossem atributos, mais ou menos assim. E eu peguei um pouco disso, um pouco daquilo, junto com o que eu já tinha, né? E posso dizer que também, não só esses sistemas me ajudaram a preparar o Grey Heaven, mas uma série em específico da Netflix, que foi Os Irregulares de Baker Street. Essa série, que eu achei incrível ela, eu comecei a assistir ela enquanto eu estava fazendo o sistema, ela também serviu muito pra mim basear principalmente a mecânica pra equilibrar a vantagem e desvantagem do sistema. Eu confesso que eu cheguei a iniciar a assistir Os Irregulares de Baker Street, mas em algum momento não me bateu, aí eu acabei desistindo. Mas é questão de gosto, cada um tem uma curtição diferente. Mas vamos continuar aqui o nosso olhar do livro. Inclusive, como ele citou ainda agora, tem conotações de poker no jogo. Não é à toa que tem as fichas aqui representadas. É utilizado fichas durante o processo de jogo? Sim. Sim, elas são opcionais, mas elas dão um gostinho, um flavorzinho a mais na hora. Porque na ficha de personagem, que inclusive está na última página do livro, você pode colocar as fichas de poker em cima da ficha. Que vai contando os pontos de vida, a sanidade e pontos de destino, que é uma mecânica aqui do sistema. É muito legal você ir tirando e acrescentando elas, e você vendo a sua pide aumentar e diminuir e tal. É muito legal. Inclusive, eu vou deixar para mais à frente, quando a gente entrar no capítulo do sistema, uma pergunta que eu pensei aqui, porque tem um jogo que usa similarmente a ideia. Não quer dizer que a mecânica seja igual, mas a ideia é muito parecida, mas eu falo isso mais à frente. E aí, no livro, já adianto para vocês, aqui o livro digital tem 54 páginas, e desse conteúdo, você tem a introdução no capítulo 1, tem o cenário no capítulo 2, descrevendo como é que compõe o cenário. No capítulo 3, são apresentadas as mecânicas do jogo. No 4, todo o processo de criação de personagem, que é bem extenso o conteúdo, bem legal. E aí, no capítulo 5, características derivadas e evolução. E para fechar, um conteúdo direcionado para quem for assumir essa responsabilidade de narrar uma aventura de Grey Heavens. Então, está aí o conteúdo todo. E, naturalmente, a gente vai para a introdução. Eu te pergunto, Marcelo, o que você presenteia o leitor nesse conteúdo introdutório de Grey Heavens? Bem, na introdução, eu, tipo assim, como é que você vai chamar a atenção do leitor, né, em apenas duas páginas? Porque se a pessoa não for conquistada logo no início, ela não ficar com aquele negocinho, mas como eu vou ingressar nesse mundo, né, o que eu vou fazer com esse livre mão? Então, na introdução, eu praticamente, eu faço um direcionamento dos principais aspectos do steampunk que estão presentes no sistema. Um diferencial desse sistema, desse cenário, é que não existe o elemento do sobrenatural. é o steampunk mais raiz mesmo, né, revolução industrial mais raiz mesmo. Eu deixo isso claro lá, mas eu também cito para o leitor que ele pode adaptar tudo o que ele quiser para esse cenário, porque esse cenário, ele é muito inclusivo. E eu falo que a pessoa vai usar cartas, eu falo da ambientação do cenário, que é uma cidade fictícia, mas que está na Inglaterra, então, ela pode pegar os elementos culturais do século XVIII, século XIX e introduzir na campanha, e tudo isso fica muito livre para o narrador e para os jogadores. Muito bom. Então, descendo mais um pouquinho aqui, vamos vendo aqui no conteúdo. Tu fala somente duas páginas, então são conteúdos essenciais para quem nunca jogou RPG, meio que ter uma introdução através desse conteúdo. Exatamente, exatamente. Esse meu sistema, eu não pensei ele só para quem já está acostumado com RPG, eu pensei também para quem fosse começar a jogar. Então, essa introduçãozinha, ela serve também para quem nunca jogou RPG e tal, para ter uma noção de como, o que é o papel do narrador, o papel dos jogadores. Perfeito. E aí, seguindo pelo conteúdo, a gente cai no capítulo 2, o cenário. Tu podes agora falar um pouco mais do que o cenário de Grey Heaven entrega para a pessoa que estiver lendo? Com certeza, essa é a minha parte favorita. Eu vou até citar aqui um ponto interessante da mentoria que eu fiz, porque na metodologia de criação que eles deram para a gente, eles falaram assim, pense primeiro no mundo que você vai criar, no cenário que você vai criar, no teu enredo, para então você criar as regras, e isso ajudou muito. E eu quis criar realmente algo meu, algo meu que eu pudesse entregar para os outros. O que a pessoa vai encontrar em Grey Heaven? Ele vai encontrar, ela se passa primariamente em uma cidade chamada Ash Mount, na tradução literal seria Monte de Síndios. E de maneira resumida, eles encontraram nessa região uma nova fonte de combustível para as máquinas a vapor, e houve um crescimento econômico e social muito grande da região sobre o mando de quatro famílias poderosas. Acontece que, em uma certa exploração, aconteceu que eles encontraram um segundo elemento que não reagiu bem com esse primeiro e causou uma catástrofe na cidade. Essa catástrofe, ela intensificou o que dá nome ao livro, que é o céu cinzento, por isso Grey Heaven. É uma cidade que está completamente coberta de fumaça, coberta de fuligem, porque o acidente fez com que subisse muita fumaça. É uma região montanhosa, então o ar não circula legal lá, e criou toda essa paisagem meio distópica dentro desse cenário. Essa imagem, inclusive, ela mostra justamente a cidade do lado da cratera que rolou a grande explosão. E no meio de uma cidade que está se reconstruindo, tem revolta social, tem as quatro famílias que ainda disputam o poder, cada uma do seu jeito. Eu procuro descrever a cidade, as famílias, todos esses aspectos. eu descrevi bacaninha. E pretendo escrever mais. Pretendo, tipo, poder produzir mais conteúdo para tratar de cada um desses assuntos específicos ainda dentro do cenário de Grey Heaven. Beleza. Bom, como tu falaste mais cedo, é um cenário steampunk. Eu te pergunto, além dos jogos anteriormente citados, tu pode dizer para a gente o que te inspirou ao montar esse cenário? O que me inspirou a montar a Grey Heaven? Vamos lá. Essa é uma pergunta, eu vou dizer, até um pouco difícil para mim. Porque eu queria fazer algo diferente do tradicional, um pouco diferente do tradicional. Porque eu queria tentar criar um sistema de RPG sem magia. mas não necessariamente fazer algo extremamente realista. E quando eu fui procurar um cenário que se encaixasse com esse meu ideal de criar algo mais realista, eu não estou falando que só tem esse, mas eu me encontrei muito entre o steampunk e o cyberpunk. Só que, sendo sincero, eu não sou tão habituado com o cyberpunk. Não sou tão habituado. E até meio que não sou um grande fã do estilo cyberpunk. Então eu decidi, cara, eu quero criar o meu cenário sem magia num cenário steampunk onde eu possa controlar cada elemento dele e trazer um mundo divertido, sombrio e que não tenha esse elemento do sobrenatural. Muito bom. Então, está aí essa parte do cenário comentada. Vamos agora para a parte do capítulo 3. Deixa eu já vir aqui com vocês. Está aqui. Mecânicas de jogo. Está aí. A imagem já fala por si só. Comenta pra gente o que o leitor vai se deparar de mecânica em Grey Heaven. Primeiro de tudo, falar que usar cartas no lugar de dados não é algo totalmente original. Vamos ser honestos. Não é algo totalmente original. Como eu falei, já existe Dust Devil, já existe Castelo Falkenstein. Inclusive, Falkenstein é ícone. Mas o jogador, o leitor, no caso, ele vai se deparar com um outro jogo de cartas chamado Brag. O que é esse Brag? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre, como eu falei anteriormente, eu queria usar o pôquer. Mas também estava com um pouquinho de medo de ficar muito igual a Dust Devils. Então, eu pesquisando pela internet, vi que o pôquer, no período histórico de onde se passaria Grey Heaven, ele não tem, ele não era difundido ainda na Europa, não era difundido ainda na Inglaterra. Mas havia um predecessor, com regras parecidas. O Brag. O Brag é um jogo que funciona semelhante ao pôquer, onde você tem cartas e tem que formar uma mão com aquelas cartas, elas são expostas, só que só usa três cartas. Eu acho isso também interessante de informar, porque deixa o jogo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais simples de entender. Então, basicamente, o jogador, ele vai fazer, ele vai descrever o que ele quer. O detalhe é que Grey Heaven, ele é um sistema mais narrativista, mais storytelling. Então, o jogador vai poder descrever assim, olha, eu quero que o meu personagem tente fazer isso, aquilo e tal. Vai escolher uma das suas habilidades referentes àquela tentativa e vai receber um número de cartas de acordo com a habilidade que ele tem. Sempre o jogador vai ter três cartas, no mínimo, que é para poder formar um jogo, só que ele pode receber cartas a mais, dependendo das habilidades ou da maneira como ele descreve a sua tentativa. Então, ele vai comparar as suas cartas com as cartas do mestre, sempre três cartas contra três cartas, e aí, se ele empatar a força da sua mão ou então ele tiver uma mão mais forte, ele consegue fazer o que ele está tentando. Entendi. Aí, agora eu trago aquela pergunta que eu ia fazer anteriormente. Tu já ouviste falar do jogo Este Corpo Mortal? Só por nome. Ele tem atributos e habilidades que os personagens podem usar e eles são transformados como se fossem fichas de aposta. Você pega esses atributos que são contados em fichas e você vai colocando na mesa para disputa. E aí, ganha quem tivesse apostas e contribuições maiores. Eu não sei exatamente porque já faz bastante tempo que eu li o jogo, mas isso me lembrou quando eu ouvi você explicando o sistema aqui de Grey Heaven. então fica aqui minha recomendação para depois tu dar uma olhada. Claro que tu não vai mudar mais nada porque o jogo já está fechado. Grey Heaven não tem. Mas fica como recomendação de leitura para tu ver que também tinha essa opção de paralelo ou inspiração. Claro, Grey Heaven é outra coisa, é outro jogo, mas foi inevitável não lembrar dele. Mas enfim, está aí o sistema apresentado para vocês. Vamos para o próximo. O próximo está aqui página 25 vou pular aqui criação de personagens naturalmente num cenário steampunk personagens estarão personificados e apresentados dentro do estilo que o cenário que o cenário de jogo propõe. Ainda o agravante como o autor acabou de explicar não é um cenário que tem magia. São personagens regulares humanos comuns. E aí eu te pergunto o que diferencia cada um deles para quem for ler poder curtir o jogo? uma coisa legal que tem nesse cenário é primeiro não tem classes certo? Não tem classe o jogador quando ele vai criar o seu personagem ele vai escolher primeiramente uma filiação que é a que categoria social ele pertence. Como eu falei existem quatro famílias que tentam dominar Ash Mount ele pode ser filiado a uma dessas quatro ele pode ser filiado somente a burguesia aos comerciantes ou então ele pode até escolher ser filiado aos mais pobres das cidades que é uma das mais baixas da sociedade e cada um tem suas vantagens e desvantagens ou mecanicamente ou narrativamente falando algumas vantagens elas são puramente narrativas outras são puramente mecânicas. Depois que ele escolhe a sua filiação ele pode dizer que tem alguma profissão e aí é livre para ele escolher o que ele quiser se ele vai ser um banqueiro um ladrão um mercenário um repórter um cozinheiro o que der na telha do jogador. E por último ele vai distribuir seus pontos nas suas vantagens as vantagens que ele acredita que são úteis para o histórico do seu personagem para o seu background e aí essas vantagens como eu mencionei anteriormente é que vão possibilitar você ter mais cartas na hora de você fazer uma tentativa de ação. Aí o que diferencia os personagens de... Aí eu te pergunto aqui só por curiosidade como seria o perfil de um personagem favorito teu aqui dentro do jogo? Ah, mas esse personagem está dentro do livro. Ah! Fala um pouco dele. Durante os playtests obviamente eu tive que criar um personagem para ver se estava funcionando isso e eu decidi criar um repórter um repórterzinho magricela que ele ele é afiliado aos comerciantes e vamos deixar uma coisa clara essa afiliação da burguesia dos comerciantes ela é uma uma afiliação meio genérica né para o jogador que não quer nem ser leal a ninguém mas também não quer estar lá nas camadas mais baixas de sociedade ela é muito trivo. então eu quis criar um repórter que ele procura investigar as podridões dos ricos dos poderosos da cidade então eu fiz um personagem muito focado na questão intelectual e na questão de investigação claramente coloquei lá um backgroundzinho para ele simples mas com poucas coisas você já consegue criar um personagem único aqui dentro porque você pode por exemplo fazer um mercenário só que um mercenário que ele não é tão bom de briga mas ele é um comerciante que comercializa coisas ilegais dá para fazer eu quero ser um burguês que é muito bom com matemática dá para fazer também um inventor um engenheiro tudo isso dá para fazer então eu quis pegar algo bem bem diferente muito bom muito bom então seguindo para o próximo capítulo em T2 deixa eu pular aqui em T2 características derivadas e evolução o que o leitor poderá encontrar neste capítulo nesse capítulo a gente vai explicar que é o seguinte todo RPG para ser um bom RPG tem que ter risco tem que ter risco principalmente risco de morte então as características derivadas elas vão gerar duas características importantes que são a sanidade e o vigor dos personagens que basicamente quando você falha num teste mental você perde fichas em sanidade e quando você falha num teste físico você perde fichas de vigor como eu falei anteriormente é aqui que ficam as fichas em cima da ficha as fichas de pôquer em cima da ficha de personagem pra você poder ir contabilizando cada uma delas além disso eu também vou falar sobre evolução do personagem não tem classes e não tem níveis propriamente só que há maneiro do seu personagem evoluir do seu personagem crescer melhorar vantagens que você já possua ou adicionar novas vantagens do seu personagem pra uma campanha mais extensa show de bola legal e partindo agora para o último capítulo o quarenta e cinco deixa eu botar aqui quarenta e cinco o narrador imagino eu que você está querendo trazer algumas orientações e dicas para quem for narrar o jogo você pode adiantar o que a pessoa vai encontrar nesse conteúdo? certamente aí nesse capítulo eu pensei muito talvez assim eu sei do capítulo que eu mais demorei para escrever para começar a escrever porque eu comigo estava assim eu preciso colocar aqui algo que um leitor novo consiga ler consiga entender como ele vai narrar uma campanha né então nesse capítulo além de eu apresentar algo próprio para Grey Heaven eu também apresento umas dicas gerais para narradores e você não precisa ser um narrador novato para poder aproveitar essas dicas você pode ser um narrador experiente que eu dou dicas de como criar uma aventura ou uma campanha de como criar personagens dentro do dentro do sistema mas com conceitos gerais para você poder aplicar em outros RPGs também é muito para muito simples muito direto eu digo até de certa maneira resumido porque eu quis ser bem objetivo mesmo para o jogador ele realmente para o leitor na verdade realmente conseguir ler e falar assim nossa já sei o que eu preciso fazer para começar a jogar com meus amigos aqui além disso um extra que eu coloco nesse capítulo são regras opcionais para 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 Grey Heaven incluindo por exemplo assim carta da sorte que é uma carta que funciona como coringa na mão do jogador ou como criar invenções malucas durante a campanha tudo isso são algumas regras opcionais que eu coloquei aí e por fim tem não um bestiário mas uma orientação de como criar desafios e monstros monstros entre aspas desafios e inimigos dentro de dentro de Grey Heaven porque eu gosto de afirmar que esse sistema ele é muito fácil de aprender a jogar ele é muito simples de aprender a jogar e eu quis facilitar o trabalho não só para o jogador mas também para o narrador então criar as fichas de jogador elas demandam um pouquinho mais de tempo do que criar ficha de um NPC porque como o jogador tem que ver todas as vantagens que ele vai ter tudinho o mestre não vai precisar fazer isso ele tem conjuntos que são as mesmas vantagens só que você dá um nível para esses conjuntos então é algo mais físico algo mais mental algo mais social e pronto perfeito bom galera a gente passou aqui por todo o conteúdo e tem uma pergunta que eu fiquei curioso que normalmente quem está desenvolvendo um jogo de RPG perpassa por essa escolha que é a produção de ilustrações para povoar a parte imaginária do livro como foi que você viabilizou as ilustrações do seu jogo sendo honesto foi praticamente tudo com inteligência artificial não vou mentir tive que usar inteligência artificial para uma questão de recurso eu posso até mencionar que um dos meus amigos que fez parte do preteste ele é ilustrador mas conversando com ele a gente concorda que a inteligência artificial ela está aqui para ajudar e realmente ajudou muito muito eu mesmo sou formado em design e vejo que tipo sem as ferramentas de inteligência artificial talvez esse livro não estivesse pronto não estivesse pronto e eu não teria recurso de produzir ele entendi entendi enfim são escolhas que cada um dos autores fazem dentro do que é possível e permitido mas seguindo agora para a parte final Marcelo eu vou te perguntar o seguinte antes das considerações finais do recado onde é que a galera que ficou interessada em Grey Heaven consegue encontrá-lo pelo Instagram Grey Heaven RPG Grey Heaven RPG e pode mandar direct mensagem lá que eu respondo sempre o mais rápido possível perfeito então agora Marcelo para a parte final eu vou pedir para que você mande um recado para aquelas pessoas que estiverem nos assistindo o que você diria para elas convencê-las a adquirir do seu jogo e qual o tipo de diversão que elas poderão ter jogando Grey Heaven Ricardo é seu mão de barra beleza bem galera sendo direto com vocês como eu falei antes Grey Heaven é um sistema simples de se aprender certo e ele é muito muito permissivo para qualquer aventura que você queira incorporar no cenário steampunk ele que dá essa possibilidade de você realmente criar quem você quiser jogar e a aventura que você quiser jogar então o primeiro diferencial é liberdade segundo você vai usar cartas que são um item bem fácil de conseguir principalmente para quem está começando agora a jogar RPG até porque não é todo mundo que sabe onde comprar dados de RPG especializados então você pode começar a jogar RPG já com cartas de baralho que você pode encontrar praticamente em qualquer canto e segundo é um cenário que eu criei um neologismo que eu chamo de Steam Gothic inclusive está aí na capa ou seja ele vai juntar os elementos steampunk com o gótico da era vitoriana então você vai ter um cenário sombrio um cenário cheio de mistério cheio de intriga e juntando com a liberdade que eu já te dei antes você é capaz de criar os seus próprios mistérios as suas próprias investigações com o que quiser na sua cabeça além disso o Instagram de Grey Heaven ele está lá não só para divulgar o livro mas também para dar dicas para narradores para dar dicas de como se interagir com Grey Heaven de como ter novas ideias então é tudo isso junto num livro só simples acessível direto é isso aí está aí o recado do Marcelo autor de Grey Heaven um RPG de um paraense amazônida entrando aí no movimento da cena do RPG aqui no Brasil Marcelo obrigado por ter vindo aqui bater o papo sobre o teu projeto sempre que você precisar basta novamente mandar mensagem se programa e vem bater papo aqui sobre este e outros projetos que você desejar desenvolver esse canal aqui é fundamentalmente para promover a cena também paraense de RPG e porque não também da região norte quer comentar alguma coisa? sim eu quero dizer uma coisa às vezes a gente pensa que porque a gente é da região norte a gente nunca vai ter espaço nesses mercados e eu discordo totalmente disso a gente tem que tentar a gente tem que começar a criar se eu pude lançar qualquer um pode lançar basta a gente querer vai ter que focar e vamos mostrar não só para o Brasil mas também para o mundo que aqui do norte sai coisa boa sai coisa divertida então com esse recado encaminhando para o final eu peço para que o Marcelo junto comigo diga tchau Lilica tchau Lilica tchau Lilica tchau 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 tchau